Esta campanha da Federação do Motociclismo de Portugal, aliado a adesão de muitas autarquias ao longo do país, é uma campanha para a população. O que nós pretendemos é sensibilizar a população, os munícipes destes conselhos, a optar pela plantação de árvores autóctones em detrimento de outras espécies introduzidas. Durante o evento vamos entregar simbolicamente, como fizemos agora em Vila Pouca de Guiar, apenas duas árvores por conselho. E porquê apenas duas? Porque ainda não é a altura da plantação, ainda está muito calor, ainda estamos em finais de setembro e as árvores preferem serem plantadas mais em finais de novembro. Então é esse o nosso compromisso, em finais de novembro vamos voltar a fazer este percurso deixando alguns milhares de árvores pequeninas às câmaras que farão o favor de as distribuir pelos seus munícipes, pelos munícipes que as pretenderem, para as plantarem nos pintais, nos seus terrenos, nos seus jardins, nas margens de árvores.